Nós falamos das dependências de uma casa de evento particular aqui entre o bairro Cangalheiro e Volta Redonda, onde aconteceu a solenidade de celebração dos 100 dias de implantação do Colégio Militar 2 de Julho, Débora Pereira, que funciona no bairro Volta Redonda. Atualmente a escola atende 518 alunos do sexto ao nono ano. Nós conversamos com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, a secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia na Célia Damasceno e também com alguns alunos que destacaram a importância dessa escola, além do comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Caxias, que é o Georgiano Frazão e ele falou também para a gente, assim como os alunos, da importância dessa escola para a melhoria dos índices educacionais do município. Hoje nós celebramos 100 dias da escola militar 2 de Julho, é uma honra poder conduzir o trabalho dessa escola. Quero dizer a toda a sociedade que esse trabalho é de todos nós. Parabéns ao município de Caxias. O IDEB, ele tem a melhorar, até porque com organização, planejamento e controle, podemos melhorar esse IDEB nos próximos 2 ou 3 anos, com certeza. Nós percebemos que essa implantação da escola militar do Corpo Bombeiros ajudou muito. Nós estamos dando educação diferenciada, mostrando a antiga escola Débora Pereira, como essa educação pode melhorar o nosso índice educacional do município de Caxias e do Estado do Maranhão. Estamos sendo parceiros, estamos contribuindo para que a gente possa ter a educação que a gente quer. Bom, o ensino, todo o ensino que está sendo tratado na escola Débora Pereira e a por Júlio, é um ensino voltado para a melhoria da escola pública, um ensino voltado para a melhoria do ensino público, para que a nossa criança, que estuda na escola principal, ela tenha as mesmas condições que tem qualquer outra escola, tanto faz ser privada ou não. Na verdade, o que a gente quer é dar a possibilidade para os caxienses, que são o futuro dessa nação, terem o melhor na educação. E é isso que o prefeito Fábio Gentil vem fazendo. Tem acrescentado de forma incrível e eu venho me adaptando desde o início e eu já esperava que isso acontecesse. É um novo jeito de ensinar? É uma nova disciplina, com novas pessoas e um comando diferenciado. Outras informações em nossa programação, Julimar Silva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã.